Música Fala galera do Youtube, aqui é o Franz Rocha E Patrícia Aguilar Estamos aqui para mais uma aula de danças de salão E hoje não seria diferente Vocês viram aí, mas qual é o ritmo? Tango É isso aí, a gente está começando agora a colocar bastante coisa Logo logo eu vou fazer uma playlist só de tango Para a galera poder entrar lá e pegar Beleza? E quem quiser músicas de tango Às vezes é difícil de encontrar Entra em contato comigo no WhatsApp Que eu mando minha playlist do Spotify Se alguém tiver Spotify Eu mando para vocês Samba, Bolero Tem mais de 5 mil músicas lá E a gente vai compartilhando as músicas É isso aí, beleza? Vocês viram aí que eu vou fazer um passo interessante Alguns já chamam de álbum doça É um nome bonito, né? Ou quadrado, né? Eu gosto de chamar de quadrado aqui Fica mais fácil, né? Para o pessoal entender o nome, né? Com o sanduíche É um passinho fácil, extremamente nível iniciante O sanduíche Eu tenho uma videoaula de aprenda a dançar tango Depois eu vou deixar aí A capa para vocês verem Que já tem 10 passos Inclusive o sanduíche faz parte Beleza? Então vamos lá Vamos começar deste lado aqui, ó Para ficar melhor Entrando pela primeira posição, né? A gente vai chegar lá até a sexta posição Então aqui, ó Entrei Um Dois Quando eu entrar aqui no três Eu iria pisar aqui no quatro Para fazer o quadrado Abrir o cinco Fechar o seis ali Quando a dama for pisar Vou passar um pé pelo outro E já vou entrar aqui, ó Pronto Tem a regrinha do sanduíche, né? Que toda vez que o cavaleiro encosta no pé da dama A dama já fica parada esperando qual é o próximo movimento Importante aqui, cavaleiro Colocar só a pontinha do pé Não passar Tá vendo que meu pé apareceu? Não é legal fazer isso, ó Então é interessante você colocar só o dedão Tá? Deixar esse espaço para a dama Que no futuro tem passos Que você vai precisar juntar os dois pés Vai ter mais equilíbrio, tá bom? Bom Chegou aqui, meu peso Tá na esquerda Eu vou passar agora meu peso para a direita E vou abrir o corredor da dama aqui, ó Sentei na minha perna Essa sentada é como se eu desse a dica para a dama vir, ó A dama não vem antes, né? Agora, isso Ao mesmo tempo que ele senta A dama transfere o peso Agora é com ela Agora, dama É nosso espaço Faço um meio círculo Até chegar na perna do cavaleiro Levanto deslizando Trago para a minha perna E desço Ok? Agora eu vou fazer um oito pela frente E vou voltar para a frente do cavaleiro E finalizamos aqui Ou na caminhada Posso caminhar Ou já faço Seis Sete Oito Se fosse contando a partir do básico, né? Ou se não, eu posso ir direto na caminhada, tá bom? Então vamos mais uma vez Entramos aqui no quadrado Um Dois Três Aqui eu já tenho que pegar o pé da dama Entrar aqui, ó Para fechar Ok? Abrir o corredor Daminha já fez a explicação Ela vai mostrar mais uma vez, ó E o meu joelho, damas Eu sempre coloco ele para mim E nunca Para o cavaleiro Acaba batendo nele Então eu fiz o meio círculo Recolho esse joelho para mim Desço deslizando o pé Faço o oito pela frente Isso Aqui, caroleiro, eu estou meio na diagonal para ela Eu poderia fechar, trazer a dama agora, ó E eu deixo sempre a minha esquerda livre, ó Aqui eu me ajeito, ó Se eu quero sair para cá Se eu ficar um pouquinho na diagonal Eu posso ir para cá É a gente que vai ajeitando aqui, ó Para onde você quer ir Ok? E aqui eu poderia fazer, ó As caminhadas E seguir reto, tá bom? Vamos fazer desse lado aqui É... Deixa eu só mostrar um negócio rapidinho Talvez eu... A pessoa talvez tenha perguntado O que seria o quadrado, né? Porque isso aqui, na verdade É uma junção de passos, né? Vamos mostrar o quadrado, ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis É um passo muito usado Um Dois É um quadrado, ó Três Quatro Cinco Seis Beleza? Agora dentro do meio do quadrado No quatro A gente faz o passo, né? Um, ó Passa um pé pelo outro sempre Dois, ó Três E aqui, ó Pesquei Olha a pontinha do pé, ó Dá para vocês verem o detalhe Vou abrir o corredor aqui da dama É importante deixar o corredor para ela, ó Olha como eu estou sentada em cima da perna, ó Agora, dama Dá para você ver a perna da dama, tá? Ó Vou rastejando pelo chão Fazendo meio círculo Joelho para mim Passo para o outro lado Um oito pela frente E busco a frente do cavalheiro Aí Beleza Vou fazer uma vez de costa Para vocês verem É um passo bem fácil, né? Eu estou abaixando a cabeça aqui Não é que eu fico olhando o passo dela Mas na hora Né? Na hora que estiver dançando Vocês vão estar com a cabeça para cima Tá bom? Ó Pisei Juntei Agora vou fazer como se fosse na dança, ó Encarando a dama aqui, ó Aguardando o corpo dela Quando o corpo dela virar, ó Ela traz Eu vou trazer pelo meu outro lado A dama sempre busca o tronco do cavalheiro, ó E aí a gente já sai Seis Sete Oito Beleza? Foi uma aula rápida Porque o passo é muito fácil E vocês têm o poder De estar voltando quantas vezes quiser E treine bem devagarzinho Perfeito Não precisa correr, tá? O tango é interpretativo Você pode fazer mais leito Mais rápido Bem sossegado Lembrando que nós temos uma videoaula Aprenda a dançar tango com o Franz Rocha e a Patrícia Aguilar Aqui embaixo, bonitinho, ó Tá o site E tá o meu WhatsApp Que você pode falar comigo Lembrando que também se você quiser a playlist de tango Ou de outros vídeos Só falar comigo Se quiser o DVD ou o arquivo para download Eu te mando no seu e-mail ou no seu celular Você já abre ali o vídeo Já dá pra treinar ali, ó Com o celular Até no serviço, né? Verdade O cara tá no trabalho Lá vai no banheiro Lá já começa a treinar lá, escondido E não esqueça de dar um like, hein? Sempre um like aí pra gente, tá bom? Vambora? Vambora E até o próximo vídeo Valeu! Fala, galera do YouTube Aqui é o Franz Rocha E Patrícia Aguilar Estamos aqui para mais uma aula de danças de salão E hoje não seria diferente Perfeito? Perfeito Qual é o ritmo hoje? Hoje em dia não Foi muito forte Foi mesmo